Let's go, take off E aí galera do Grau, beleza? Eu já tô aqui pra mais um vídeo Nesse vídeo basicamente é um especial Dos meus 100 inscritos Que hoje eu finalmente Deus me ajudou E eu conseguia 100 inscritos Na correria, fui lá pedir Pra todo mundo se inscrever Foi uma correria total Depois eu vou explicar pra vocês Galera, vou começar desde o começo Contando a história do meu canal Galera, era pra ser um canal De casas assombradas, lugares assombrados E essas coisas, aí que eu comecei a gravar Um pouquinho de bike vlog Aí deu uns problemas aqui E eu resolvi só criar um canal de bike vlog E aí o nome ficou Igor Bike Vlogs Vlogs, é Igor Bike Vlogs Igor Bike Vlogs E até agora o nome ficou, ficou, ficou E aí eu fui postando vídeo E foi crescendo E até que esses dias Eu criei um vídeo Postei um vídeo Deu rebaixando a bike Do meu amigo Sem ele saber E aí foi aí Que eu cresci A partir desse vídeo Que eu comecei a crescer Foi esse vídeo Que eu postei Uma noite E aí no outro dia Eu acordei Eu já tava Eu tava com 71 Quando eu postei Eu já acordei Eu tava com 79 Aí eu dei uma divulgação No vídeo Assim E quando eu vi Quando eu vi Num dia só Que foi hoje Galera Um dia Consegui Mais ou menos Uns 30 inscritos Quase chegou Chegou a 98 E mais dois Que foram muito Importantes pra mim Que fizeram Chegar a cena Então eu só tenho A agradecer a vocês Que eu fui lá Pedir Ah vai lá Se inscreve no meu canal Deixa um like Nos vídeos Eu quero agradecer Esses mesmos Que foram lá Se inscreveram Dizeram Ah tô sem vontade Ou depois Ou disseram Que iam E nem fui Eu só quero agradecer Os que foram Deram um like Até comentaram Então galera Eu só tenho A agradecer a vocês E aqueles também Que foram lá Viram um vídeo Lá assim Recomendaram Foram lá Olharam Gostaram No canal Se inscreveram Deixem o seu like Comentam Só tenho Agradecer Quero também Agradecer ao GU Mais conhecido Como Clique Eu sempre falo Só tenho Agradecer a ele Foi ele Que me dá força Pra mim gravar vídeo Ah se hoje Eu tô sem vontade Ele vai lá Ah vai lá Grava vídeo Vai gravar sim É ele que me dá força A maioria dos vídeos É ele que grava É ele que me dá dicas É ele que faz tudo galera A intro É ele que me ajuda a fazer É ele galera Ele é muito importante Eu só tenho Agradecer a você Vou tá deixando O link do canal dele Na descrição Eu peço De coração Que vocês passem lá E se inscrevam Porque ele é muito Importante pra mim Então eu tenho Agradecer também Os meus amigos Que me fortalecem Então é isso galera Esse aqui vai ser Apenas o especial De todos os meus vídeos Aqui Das partes mais engraçadas Das partes Que tipo Me superei Assim que deu certo As partes Que deu errado Assim Mas eu fui tentando Tentando E eu ia acontecer o seguinte Então esse vai ser Um som especial E eu vou fazer Também um vídeo No fim de semana Eu vou fazer uma janta Em comemoração Vou gravar também Comprar uns foguetes Aí Se der umas bombinhas Também Pra estourar Vou chamar os inscritos De veranópolis De veranópolis aqui Quem conseguir vir Que venha Então Quem quiser vir Me chamem lá No facebook Que é Igor Sei lá o nome do facebook Me chamem lá Quem quiser vir Vai ser uma jantinha Aí quem quiser saber Um local E tudo mais E como é que vai ser Me chamem lá Que eu converso Então Um som especial Vai ter a comemoração Vai ser massa Eu vou ver se eu vou conseguir Fazer uns boné Também Vou tentar Fazer uns boné Da Igor Baikvlog Então galera Já deixa o like Nesse vídeo Deixa o like E se você faz parte Desses 100 inscritos Dessa família De 100 inscritos Deixa o like E comenta Aí nos comentários Hashtag Eu faço parte Tudo junto Nos comentários Que eu vou fazer um vídeo aqui Em especial A uns inscritos E falando o nome E manda um salve pra eles Beleza? Então já deixa o like Então vamos lá Como sempre Fui Tchau 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 Cala a boca E eu gravei Tui caindo Cara Fudeu tudo Agora então Tchau Os guardia Estão lá Tchau Os guardia Estão ali Nós passando E aí, de leper, garabu.